DJ Paulo Oh, DJ que agita de verdade Comprei um ovo turbiano Trazido da vacaria Nunca pensei que eu pudesse Entrar em tamanha fria Me voe o portão de laço Me fugiu da estrevaria Amarrei no correntão Pra ver o que acontecia Voltou a boca no mundo Dia e noite, noite e dia Foi minha boca e dava dó E o choro era um sol Resolvi vender o burro Mas comprar ninguém queria Porque a fama do bicho Muita gente conhecia Fiz o leilão do meu burro Na festa da melancia Saio por cinco reais Vejam só que judiaria O padre que arrematou Castigo assim não merecia Foi minha boca e dava dó E o choro era um sol Falão da cidade Um, dois, dois O padre arrependido E chamou dali dois isquios E voltaram o dinheiro Que o burro ele não queria Devido ao choro do bicho Ninguém por perto dormia E até já tinha